Fala pessoal, eu sou o Lucas Paes, chefe executivo da Performance e Produções Artísticas e hoje a gente vem aqui por dois motivos de grande alegria pra gente. A começar, bem, como vocês viram a claquete aqui ao fundo, vocês conseguem entender? Há muito pouco tempo, eu também não, mas vamos logo ao que interessa. Underwater Dive Deep, ou debaixo d'água mergulho fundo, uma das primeiras realizações da Performance e Artistic Productions em cinema, agora também está disponível na Amazon da Alemanha, isso mesmo, em alemão. Depois da gente fazer o streaming do nosso filme em inglês lá pra Amazon Prime, hoje a gente descobriu, recebemos essa grande notícia, de que o filme também está disponível na plataforma em alemão pra Alemanha e países adjacentes. Então, se você que está ouvindo agora esse vídeo sabe português e porventura sabe alemão ou conhece alguém que fala alemão, por favor compartilhem essa boa nova pra que eles assistam o nosso filme. Acho que a maior alegria de um realizador é poder se conectar com o maior público possível ao redor do planeta. E saber que agora o nosso filme também está disponível nessa parte do mundo tem um gostinho muito especial. A gente sabe que os realizadores independentes, diante de tamanha dificuldade de realizar cinema, onde quer que seja, é uma grande satisfação que a gente veja esse nosso produto aí se espraiando pelo planeta inteiro. Então, depois do Underwater fazer a sua circulação com um projeto que começa desde a sua concepção em 2014, receber essa notícia anos depois, em 2019, de que tá aí cada vez mais abrindo essas asas, é muita alegria. Já rodamos Espanha, França, México, Romênia, Estados Unidos, Brasil, eita, uma infinidade de festivais. E agora, com a cereja do bolo, é chegar na Alemanha também. Pra quem tá ouvindo aí e tiver curiosidade de ver o filme em espanhol, em chinês, em francês, em alemão, em inglês ou em português, basta nos conectar nessa que é a nossa segunda novidade. O Preformance agora tem uma página do Instagram. Vocês podem se conectar com a gente lá, saber mais um pouco do nosso trabalho como produtora de artes, não só em cinema, mas artes em geral, cinema, teatro, dança, eventos ao vivo, festivais, musicais. Todas essas mídias, a gente tem um histórico de trabalho já realizado, que a gente gostaria de compartilhar com vocês e, aos poucos, vocês vão saber um pouquinho mais do nosso histórico de trabalhos. Tá bom? Pra qualquer situação ou de lazer, de entretenimento ou de trabalho, Por favor, nos contactem e vai ser um prazer atender a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima!